Política em repartir, Rádio Solom. Boa tarde, Pú, boa tarde a todos vocês que estão a acompanhar a programação da Rádio Cidade. Tivemos a exibição do programa A Notícia do Ceará, Jornal ANC. E vocês que acompanharam o ANC passarão a acompanhar agora a programação local da FM Cidade, O Amor de Pus 106.3, uma empresa da Fundação Martins, com presidência de Donato Martins. A direção-geral é do Dr. Carlos Eduardo Martins Torres. E este é o programa Política em Debate. Com a apresentação, sonoplastia de Harrison Ramon, Os comentários e as análises políticas são da responsabilidade do professor, blogueiro e analista político, Kleber Teixeira. No quadro A Justiça Social, temos a participação do advogado, Dr. Carlos Eduardo Martins Torres. Hoje é dia 2 de junho de 2021. São 12 horas e 6 minutos. Política em Debate, no ar. Política em Debate O programa hoje começa no seu horário correto, né? Graças a Deus, hoje tudo transcorreu na Santa Paz. Estamos de plantão esse final de semana para atuarmos aí na fiscalização. Acredito que essa questão das fogueiras irá nos dar muito trabalho, né? Mas a gente conta com a participação dos bombeiros civis para ajudar nesse sentido. Lembrando que o atual decreto municipal proibiu as fogueiras, né? Hoje é véspera da fogueira de Santo Antônio, né? Santo Antônio é o famoso santo casamenteiro. Eu cheguei aqui no estúdio da rádio, o Paulo Barato já estava com a imagem de Santo Antônio. O Paulo Barato está à procura de uma noiva, né? Não é nem de uma namorada, é logo de uma noiva. Estava aqui já com a imagem de Santo Antônio. Lá vem ele chegando aqui de novo com a imagem, disse que vai colocar o menino de cabeça para baixo. Tudo bem, Paulo? Boa sorte aí para você, Paulo. Que você consiga aí uma noiva para a sua vida. Muito bem. Então, o atual decreto proibiu a realização das fogueiras. E muita gente questionando essa situação é porque um dos principais sintomas da Covid é justamente a debilitação do nosso sistema pulmonar, né? A gente fica com a respiração diminuída. KT, é realmente a nossa linha de pensamento é essa daí também. Nada pior do que a fumaça para associar as pessoas. Além da Covid, tem as pessoas que têm problemas respiratórios, asmas, rinites, sinusites. E esse tempo de muita fumaça, essas coisas todas, acabam prejudicando a saúde. Então, por conta dessa situação e do momento difícil ao qual estamos a passar, o município entendeu por bem proibir e restringir as fogueiras, né? Durante esse mês junino, como também a utilização de fogos de artifício. Viu, Assalma Bandeira? Abraço para você. São 12 horas e 8 minutos e vamos às nossas pautas? Vamos aos assuntos que serão objeto de debate, de discussão e de análise por parte do professor Kleber Teixeira. No Nacional, sucessão presidencial 2022. É hora de escolher o vice? Lula fecha alianças com o PMDB. Bolsonaro continua em campanha. As últimas pesquisas, o Política em Debate vai te deixar atualizado. E o pré-candidato a governo do Estado do Ceará, Capitão Wagner, diz, abre aspas, oposição, ter um nome forte e consolidado para concorrer ao abolição já é uma realidade. Fecha aspas. Deputado Federal Domingos Neto reúne 30 prefeitos e faz doação de máquinas agrícolas. O que isso tem a ver com a sucessão governamental de 2022? A T vai esclarecer para você. E na Política Regional, Justiça Eleitoral caça prefeito de Corea U e sua vice. Episódio Respinga do Deputado Federal, Leônidas Cristino. Saiba por quê. Prefeita Lívia Muniz, da cidade vizinha de Pires Ferreira, sinaliza a continuidade do apoio político ao deputado Zezinho Albuquerque. E no quadro Vou Bater Patu, com as notícias da política partidária e puense, prefeito entrega viatura para a guarda municipal e visita obras do ginásio coberto. Veja os contrapontos, sob o olhar crítico e abalizado do KT. E a novela mexicana do caso Hipopreve, envolvendo o presidente Jorge Filho, continua. Este comunica pessoalmente ao vereador Hilton Belém, que irá com sua equipe à Câmara Municipal. E atenção, Hipu! Essa é bombástica! Pedido de casação do vereador Evaldo Gomes. Já está na mesa do juiz eleitoral de Hipu. KT vai contar pra você os bastidores. Ainda teremos o quadro A Justiça Social, sempre com um tema importante para te deixar bem formado, com o doutor Carlos Eduardo Martins Torres. Esses serão os assuntos, esses serão, perdão, os assuntos que serão destaque na edição do Política em Debate deste sábado. E chegou a hora de chamar o nosso comentarista e analista político, Kleber Teixeira. A Câmara Municipal A Câmara Municipal Sou hipuense de sangue e de coração, sou caboclo do sertão e da serra da Iapaba Terra adorada da beleza de iracema Pra escrever em poema, a inspiração não se acaba O hipuense nosso céu vira um golpeia Como a luz da candela, o escreveu historinha Um vencedor que infiltrai na memória Que colecionou história E o KT já está conosco Boa tarde, professor Kleber Teixeira Seja bem-vindo ao Política em Debate Você já está no ar Boa tarde, Radisson Ramon Boa tarde aos amigos ouvintes do Política em Debate Ótimo sábado pra todos vocês ouvintes Um ótimo final de semana Já estamos hoje no dia 12 de junho Estamos aí caminhando pra metade do mês de número 6 do ano de 2021 O ano que é meu modo de ver, tá passando rápido Mas você, Radisson Ramon, tudo bem contigo? Tá de plantão hoje? Tudo tranquilo, irmão? Estamos sim, KT, graças a Deus E uma semana difícil, não é, professor Kleber Teixeira? O Ipú teve que amargar duras perdas, né? Pra Covid-19 Uma semana que também a gente quer esquecer da nossa memória, né, KT? Os nossos sentimentos, as famílias ainda enlutadas, né? Pela perda dos seus entes queridos Pessoas maravilhosas, ao qual não se tinha nenhuma queixa Enfim, KT, é a dura realidade que a nação brasileira está a atravessar Em especial a Ipúense É, Radisson, foi um clima pesado, né? Todo enterro ele já é doloroso, ainda mais nessa época agora de pandemia E hoje, inclusive, nós tivemos uma comerciante, né? Que também foi confirmada, infelizmente, né? A pira da vida dela Uma senhora que tinha até um comércio ali no mercado, me parece Que era, inclusive, tinha uma atividade, né? Também na parte do desporto, na região serrana Me fala aqui a memória o nome dela Enfim, não são números, né, Radisson Ramon? São vidas Mas nós estamos no mês de junho É preocupante ainda o cenário das contaminações na cidade A Prefeitura divulgou o boletim de ontem Foi divulgado hoje pela manhã E nós tivemos, Radisson Ramon, hoje nós estamos com 5.077 casos confirmados Nesse mês, a gente já tem um total de 328 casos confirmados Se ir nesse ritmo, a gente vai bater novamente os 900 casos No meio de maio foi 992 casos Com 23 óbitos no mês passado Por enquanto, a gente tem que, como se diz, esperar Esses dados serem consolidados, dar uma diminuída Enfim, mas todo cuidado para isso ainda, ele é pouco E fica a expectativa para o pronunciamento da Prefeitura Do prefeito, ou seja, do secretário Aquelas pessoas que estão ali em torno dele Quanto ao decreto Que o governador Camilo Santana, por exemplo, ele autorizou Que o ensino, o ensino médio, ele voltasse Logicamente, de maneira híbrida De segurança A gente trabalha em dois colégios da rede particular Toda uma expectativa E eu até acho, né, que deveria A Prefeitura, já num momento desse Pelo menos, extraoficialmente Comunicar as instituições de ensino Para diminuir essa ânsia de pais Professores, alunos Porque isso aí seria algo muito cabível Porque o decreto da Prefeitura Normalmente só sai na terça-feira E o do governo do Estado Já está automaticamente valendo A partir da zero hora da segunda-feira Agora, Harisson Com certeza, Catê Inclusive, já teve até colégio Que se antecipou, né, já fez bana Já está circulando aí nas redes sociais Já anunciando A retomada das aulas do ensino médio Naturalmente oferecendo a possibilidade Do ensino híbrido, né, tanto remoto Quanto presencial Mas o município ainda não se manifestou Naturalmente que a direção do colégio Se baseou pelo decreto do Estado E se antecipou nessa situação Até havia uma questão também Da própria CDL Ela emitia já notas O comércio ficava todo Assanhado, digamos assim Já motivado para retornar a trabalhar Mas ainda faltava A manifestação do município Porque o município, ele tem A autonomia para restringir Em relação àquilo que o decreto flexibilizou É necessário ainda analisar o contexto local E a sua fala foi extremamente importante Que mostra Que hoje é dia 12 de junho, né Dia dos Namorados Véspera das Fogueiras de Santo Antônio E a gente já tem aí 318 casos De pessoas que foram positivadas É um número absurdo e alarmante Nem chegamos na primeira quinzena do mês E já estamos aí com 328 casos confirmados Sem falar nas perdas irreparáveis Em termos de óbito Arisson, essa semana Teve toda a polêmica da vacina Isso Você sabe que havia aquela expectativa De que as pessoas abaixo de 60 anos Começassem a ser vacinadas E teve toda aquela polêmica Você deve ter acompanhado de perto E eu tinha até comentado Para você E emitir minha opinião no meu blog Entendeu? Eu até me choco com alguns colegas da imprensa Até mesmo da FM Cidade Mas a opinião é livre A democracia faz parte Para mim, eu não vejo leve andade da prefeitura Na questão desses nomes Que foram selecionados Para serem vacinados Eu acho que não houve isso E eu disse Numa postagem minha Na quinta-feira pela manhã Arisson Que o que estava faltando Por parte da prefeitura Era comunicação E transparência E puxando aqui um pouquinho A brasa para a minha sardinha Eu fiquei muito feliz Quando eu vi ontem à tarde O depoimento do promotor Doutor Ítalo Praga Ele fazendo aquele puxão de orelha No Tião Rufim Secretário de Saúde Cobrando dele mais transparência Ou seja Faltou por parte da prefeitura Uma comunicação Você corria o risco De ter ali Se não fosse O trabalho feito Até pela FM Cidade Aqui Pelos programas daqui Você corria o risco De ter na terça-feira Um mundaréu de pessoas Sem cadastro Indo para os postos de saúde Né Mas O que que faltou? O erro Ao meu modo de ver Por parte da prefeitura E que o promotor Concordou com essa minha fala Não que eu seja o dono da verdade Mas é a questão do bom senso Harrison Ramon De que lá atrás Deveria a prefeitura Ter feito uma campanha De esclarecimento Deveria fazer uma campanha Junto aos veículos De comunicação A prefeitura Ela tem que entender Que o rádio É fundamental Mas tem que ser Todo o rádio Não tem Essa questão Do distanciamento Para com a FM Cidade Todo mundo sabe disso Né E também tem a questão De o velho e bom carro de som Harrison Ramon Ele penetra Ele vai Entendeu? Enfim E também uma questão Que o doutor Ítalo falou ontem Né O promotor E que eu também tinha postado E já tinha me pronunciado Até em alguns grupos De redes sociais Algumas redes sociais Era de que Tinha que ser feito Um mutirão De cadastro Para as pessoas Porque Harrison Nem todo mundo Tem acesso Portanto A internet Nem todo mundo Tem habilidade Com a internet Ah Mas as pessoas Que são assim São as pessoas mais idosas Negativo Nós temos aí no IPU Um percentual Significativo De pessoas que são Que são infelizmente Analfabetas Como todo o Brasil tem Entendeu? Então há necessidade Desse mutirão Mas antes tarde Antes tarde do que nunca E eu como homem de imprensa De rádio De blog Eu senti que ontem Eu cumpri o meu papel De cidadania De usar o veículo de comunicação Para o bem De emitir uma opinião Um alerta Como muitos outros alertas Que a gente sempre dá Para a gestão municipal Há é oposição Que seja assim interpretado Mas a boa política A boa A boa convivência social A gente faz com contraditório Uma coisa é certa A comunidade de Poense Vai ganhar Com esse puxão de orelha Dado pelo promotor Ao secretário de saúde Tião Rufino Vamos ter Já deve estar acontecendo Né Harrison? Esse cadastro E logicamente Essa questão De dizer Quem é que deve ser vacinado Então quem se cadastrou Beleza Já foi aí no primeiro lote E se Deus quiser Nós vamos ter Mais vacinas chegando E que é Harrison Ramon A nossa grande esperança Com toda certeza É o nosso maior desejo Também Cleber Teixeira Que quanto mais pessoas Sejam vacinadas Menores sejam as possibilidades De agravamento Dessa doença Aqui no nosso município E o promotor Ele foi bastante enfático Só vai ser vacinado Quem estiver cadastrado E o critério Vai ser o que? Idade Ele foi muito enfático Hoje eu tive a oportunidade De assistir E ouvir O vídeo que o promotor fez Aqui no blog do Cleber Teixeira Para quem não assistiu Você pode acessar O blog do Cleber Teixeira Blog do CleberTeixeira.com.br Tem várias matérias Vários assuntos interessantes Sobre política E tem essa matéria Que o O Cleber Postou O vídeo produzido Pelo Ipo Notícias E você pode acompanhar A fala do promotor Onde ele é bastante Enfático Ele diz Que somente Vai ser vacinado Quem estiver Cadastrado Nessa plataforma Do governo do estado Como o Cleber Frisou Cortou a sua ligação Catê Se posicione aí melhor Rarisson Rarisson Uma das coisas Que eu mais tenho reclamado Da gestão É essa dificuldade De comunicação Você olha que Essa semana Nós tivemos até Uma pessoa da Secretaria De Saúde Comunicando um óbito De uma pessoa De maneira Digamos assim Eu não vou Vou usar um termo De maneira ansiosa O que não deveria Ter acontecido Inclusive até Veículo de imprensa Noticiário Que essa pessoa Tinha falecido Esse tipo de notícia Nós que fazemos Os meios de comunicação Rarisson A gente tem que ter Muito cuidado Na hora de dar Não tem que checar Só uma vez não Tem que checar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis vezes Por quê? Porque isso abala Muito o emocional Das pessoas Entendeu? Enfim São tempos difíceis São tempos complicados Entendeu? Que a gente tem Que superar Eu vou mandar Aqui um abraço Especial Para um colega meu Um dos maiores Nomes da biologia Aqui do estado Do Ceará Professor Sérgio Vasconcelos Foi meu colega No colégio Luciano Feijão Por vários anos Depois Estivemos juntos Do Farias Brito E o Serginho Muito conhecido Muito carismático Que hoje está Como coordenador Do colégio Luciano Feijão Nos dá Nesse momento O Rarisson Ramon O prazer De estar ouvindo Aqui a FM Cidade do Ipú Através do aplicativo Rádios Net Abraço aí para o Sérgio Ele que era enfermeiro Salve engano Também fez Rapaz Ele é enfermeiro E advogado Deu colega também Isso Eu lembro que ele Deu algumas aulas No cursinho Bisurando Ainda estava Estudando Quando ele estava Trabalhando Na disciplina De biologia Eu sempre trazia ele É meio caro Mas eu trazia ele Abraço Sérgio Obrigado pela audiência Abraço também O Donizete Lá no Bonito Está ouvindo Aqui o programa Vamos às nossas pautas Né Cate? Vamos às nossas pautas Dizer que o Chiquinho do Povo Está gravando áudio Aqui para o programa Viu? Grande CDP Olha rapaz Olha Harrison A gente pede desculpas Aos ouvintes Que a gente não é muito De soltar O áudio Mas nesse caso Ainda vamos abrir a sessão Viu? Você está doido Para comer um pouco assado Lá no Pomar Né rapaz? Rapaz Tem o tal do Galo Elias Né? E tem outras coisas lá Que o Chiquinho do Povo Né? Falar nisso Nós temos uma visita Para ir lá Vamos pegar carona Com o doutor Cazé Eduardo Viu? Vamos sim Vamos sim Quem está na escuta Também é o É o Cristian Pereira E o Dalton Timbal O Dalton Timbal Já foi lá no Lava Jato Para trocar aí Umas cartelas de Totolego Para a limpeza Da moto dele Viu? Cristian Pereira Parou as chuvas Né? O Cristian Pereira Viu Harrison Está esperando entrar na Folha Viu? Tu está em alguma Folha Também Harrison Ramon? Tem uma do Camusim Tem uma da Gijoca Diz que tem uma lá De Fortaleza Está em alguma Harrison Ramon? Vai embora atrás De entrar nessas papas Aí Viu Cate Que as contas Não para de chegar Né rapaz Rapaz Tem que ter essa sorte Aí Viu? Abraçar também Aqui o nosso amigo O Wilson Valeu Wilson Obrigado pela sua audiência O Ian lá nas lajes Vamos às nossas pautas Quando chegar na hora Do quadro Antes de você entrar Nas pautas Você quer um Já que nós estamos No meio de comunicação Você quer um furo De reportagem? Agora mesmo Cate Os nossos ouvintes Com toda certeza Adoram surpresas Qual é o furo? Sobre rádio Olha Tem uma cidade vizinha Eu vou falar aqui E o bom entendedor Vai compreender Uma cidade vizinha A Uipu Certo Tem lá Um político São irmãos E eles estão Pleiteando lá em Brasília Parece que já deram entrada Para ter um FM comercial Viu? A concorrência para a FM Cidade Ou até parceira Né? Pronto Já falei até demais Viu, Rarisson Ramon? Já sei até Quem está sendo cotado Para dirigir Essa emissora Mas isso aí eu não sei quem é não Não fale não Vão para frente São 12 horas e 27 minutos Nesse clima de descontração De alegria A gente Inicia aqui o programa Abraçar também o nosso amigo Chiquinho Na hora do quadro Vou bater para tu A gente Dá os alôs O Dalton aqui está mandando Banda atrás de banda Do estação do pagode dele De domingo Daqui a pouco a gente divulga Para vocês Preocupe não Apesar do seu Palmeiras Pegar muita peia aí Mas a gente vai dar Essa colher de chá Para você Viu? Vamos lá Nossas pautas Nossos assuntos Aos destaques de hoje KT Sucessão presidencial De 2022 Já está na hora De escolher o vice KT Lula já fechou alianças Com o MDB E o Bolsonaro Continua em campanha Ainda Buscando aí Viabilizar Por qual partido Está tendo muita confusão KT Em relação Ao aceite Principalmente No Patriotas Há alas que não aceitam A filiação De Bolsonaro E com relação As últimas pesquisas Nos atualiza aí KT Informe ao nosso Público ouvinte Eu tenho muita Preocupação Com essa questão Das pesquisas Porque desde aquela Pesquisa passada Lá em Fortaleza A Prefeitura de Fortaleza Todo mundo sabe Que o Capitão Wagner Só hoje É minha opinião Harrison Só não é prefeito De Fortaleza Por dois motivos Pelo poder econômico Que o PDT expressou Com seus prefeitos Naquele segundo turno Correu todo mundo Para Fortaleza Você olha aqui Sérgio Rufino foi Pedro Humberto foi Estou falando aqui Nessas redondezas E teve aquela Pesquisa maldosa Do Ibope Que botava o Sarto Com 10, 12% A frente Do Capitão Wagner Isso aí Induz o voto útil Cara olha Não vou votar Para perder Infelizmente tem muito isso Uma parcela de eleitor Que faz isso Entendeu No IPU Também acontece isso E aí O Capitão Wagner Inegavelmente Ele foi prejudicado Por essas pesquisas Mas as pesquisas hoje Se a gente for fazer Uma média Elas estão ainda Apontando Harrison Ramon Para um segundo turno Entre Lula E Bolsonaro Hoje Dia 12 de junho O cenário Portanto é esse E aí vem a questão O Bolsonaro Hoje mesmo Inclusive Continua fazendo Aglomeração Está fazendo lá Um movimento Uma motossiata Lá em São Paulo Está sendo noticiada Pela imprensa Enfim Ele está fazendo isso Para o público dele Ele quer aqueles 25% Que vão levar ele Para o segundo turno É o que ele acredita Enquanto não aparece Ninguém de centro Para captar Os votos Dos indecisos da vida Como é o caso Do Kleber Teixeira aqui E o Lula Ele logicamente Aqui no Nordeste Está tentando fechar Com o PMDB O PMDB Quem diria Viu Harrison Que foi o grande Algóis do PT Da Dilma Rousseff No impeachment Entre 2015 e 2016 É o partido Que o Lula Olha como política Não tem retrovisor Olha como é O Lula Luta atrás De fazer alianças Com o PMDB O Renan Calheiros Por exemplo Está no radar dele Nós já dissemos aqui No programa passado Que ele Está negociando E dialogando Com o Eunício Oliveira Que pode até sair candidato Ao governo do Estado Caso o PT Não tenha um candidato Aqui E ir dando palanque Para o Lula Agora quanto ao vice O Bolsonaro Ele ainda também Não decidiu Não decidiu Nenhum partido dele Pode ser alguém Da bancada evangélica Pode Porque o vice Isso é uma coisa Curiosa O vice Ele Nos últimos tempos Na República Brasileira Acabou tendo protagonismo Olha o Itamar Franco Que foi o vice Que acabou assumindo Depois que o Collor Foi empichado O próprio Michel Temer Que foi também Um dos que Montou ali Uma talaia Um arapuca Para derrubar também A frágil Instável Dilma Rousseff E assim Hoje inclusive Nós tivemos a perda De um ex-vice-presidente Muito discreto Foi o Marco Maciel Que durante oito anos Foi vice Por Fernando Henrique Cardoso E o atual vice-presidente É o Mourão General Mourão Que o Bolsonaro Não pode demitir ele É um discreto Não articula Que vai fazer Nenhum tipo de processo De impeachment De endossar Alguma coisa nesse sentido Mas O jogo político É esse Já se cogita Quem vai ser o vice Mas na peça Do tabuleiro O jogo vai se movendo E nós aqui No Política em Debate Vamos atualizando Por fim Já se articula Essa questão dos vices E hoje o cenário É esse Dois candidatos Indo para o segundo turno Repetindo a polarização O Harrison Ramon De 2018 Esquerda Direita PT E o Bolsonaro Com um partido Que ele ainda vai Escolher E segue o jogo KT Ainda no campo Da política Vamos para a política Estadual Agora KT O pré-candidato Ao governo do estado Será o capitão Wagner Ele diz o seguinte Que a oposição Vai ter um nome Forte e consolidado Para concorrer Ao abolição O que é que você Interpreta O que é que você Analisa em relação A essa frase Do capitão Wagner É O que a gente Tem percebido Nos últimos dois meses E principalmente Depois que a CPI Da Covid Ela não deu Uma projeção Para o senador Eduardo Girão Entendeu É uma visão minha Que eu tenho Sempre observado Que muitas pessoas Compartilham Que ele errou Na mão Em algumas situações O Eduardo Girão Ele está ali Naquele covil Naquela cova dos leões Ali Que enfim É difícil Para ele Se projetar Como o candidato Da oposição O capitão Wagner Essa semana Deu uma entrevista Ao Donizete Arruda E reafirmou Reafirmou Que é sim Pré-candidato Ao governo Do estado do Ceará E que Há necessidade De que desta feita Você tenha Uma coesão Dos grupos Do grupo de oposição E que Além dessa coesão O capitão Wagner Também defende Que tem que Essa união Ser feita Porque eles vão Lutar contra O forte poder Econômico Do governador Do estado Da prefeitura De Fortaleza E logicamente Da maioria Das prefeituras Do interior Então hoje O desenho É isso O capitão Wagner Deve sair do próximo A gente falou No programa passado Ele deve Procurar Várias alianças Repetindo O doutor Carlos Eduardo Que inclusive Foi até convidado Para ser candidato A deputado estadual Se for Se for Se ele aceitar O convite Fatalmente Ele vai fazer Uma dobradinha Com a esposa Do capitão Wagner Que deve ser Candidato A deputada federal Para Para permanecer Os votos Os votos Dele Entendeu Então assim No final das contas Eu penso que É importante Nesse momento O capitão Wagner Já delimitar O seu território A esposa dele Chama-se Daiane Bittencourt E já está sendo Trabalhada na mídia Com o nome de Daiane Do capitão Então candidatíssima Deputada federal Enquanto que o capitão Wagner Se projeta Como esse candidato Ao governo Para peitar O candidato Do Camilo Santana Que vai ser Em consonância Com o candidato Dos Ferreira Gomes Harrison Ramon Quem voltou A cena Aos holofotes KT Foi o deputado federal Domingos Neto Fez um evento Reuniu 30 prefeitos E acabou fazendo Algumas doações De máquinas Agrícolas O que tem a ver Essa articulação Esse evento Promovido pelo Deputado federal Domingos Neto Com a sucessão Governamental Do próximo ano Vamos lá Harrison Na eleição passada O PDT Dos Ferreira Gomes Fez 66 prefeituras O PSD Fez 28 prefeituras Certo O PT Ele tem 18 prefeituras O PM O MDB E o Luísio Oliveira Tem 17 Entendeu Então assim Esses são os maiores partidos Então Quando você tem Um político Como Domingos Neto Para o bem Ou para o mal Porque a gente sabe Que no Ipú Ele tem Uma certa Insatisfação Com algumas promessas Que não foram cumpridas Mas ele Ninguém vai negar Que ele é um deputado forte É o relator do orçamento E ele está usando Essa munição Que ele está tendo Nesse momento Um momento em que Inclusive o próprio Bolsonaro Ainda não está cobrando Uma fidelidade vertical Do PSD Que é o partido dele Inclusive Há uma possibilidade Do PSD Ser tanto Indicar tanto O visto do Bolsonaro Ou até mesmo Indicar o visto do Lula Olha a cangorra política Que é esse partido de centro Mas a verdade Dos fatos é essa Ele reuniu Nessa semana Os prefeitos Do PSD Inclusive o Lidberg Martins O Ipúense de Gijoca Que é o prefeito de Gijoca Esteve lá Foram máquinas Agrícolas de grande porte Como motoniveladoras Bás mecânicas Retroescavadeiras Escavadeiras hidráulicas Enfim Foi distribuído E esses 30 prefeitos A grande maioria São do PSD Então O que ele quer? O que o Domingos Filho Deputado Federal Quer? Ele quer projetar O pai dele Para ser mais uma vez O parceiro Dos Ferreira Gomes Na vice Na composição Da chapa de vice Na eleição Do ano que vem Nesse momento A gente pode muito bem dizer Que eles são muito fortes Pelos Pelo protagonismo Que o Domingos Neto tem lá em Brasília Como deputado federal E pela força Dessas 28 prefeituras Que o partido tem Muito Mas muito À frente De outros partidos Que também querem a vice Como é o caso Como é o caso Por exemplo Do PP Do Zezinho Albuquerque Segue o jogo Rarisson Agora um detalhe Fazendo um adendo Nessas colocações A gente sabe Que os Ferreira Gomes Eles são tanto Orgulhosos E os interesses Contrariados No passado Eles pesam E pesam bastante Na balança deles A gente vê aí O grande exemplo Do próprio Sérgio Aguiar Para que nome Melhor E com mais conhecimento E experiência Para conduzir A presidência Da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Mas por conta Daquela situação Em que ele Peitou os Ferreira Gomes Essa possibilidade Se encontra No momento mitigada E tem o passado Também dos domingos Que quase Que ensaiaram Um rompimento Nem até chegaram A romper Mas conseguiram Contornar ali Nos bastidores Eu acho um tanto Complicado Os Ferreira Gomes Aceitar essa situação Por uma questão De jogada política Seria Um fortalecimento Enorme Para bater O Capitão Vaga Um dos nomes Bem cotados É isso que você tem Que considerar Essa variável Harrison Com certeza Essa variável Que pode pesar Porque é assim Olha A política Eu já disse até hoje Você não tem retrovisor Se você for Para a política Do IPU O que a gente tem De políticos Que bateram pesado Na gestão Dos Rufinos E que hoje Estão acomodados E privilegiados Junta ali A gestão A gente não consegue Contar numa mão São muitos E na política estadual Você tem que Dançar conforme a música Porque Harrison O jogo é jogado E o Lambari é pescado Como já diziam Os antigos Se vem um candidato De oposição forte Conhecido como é O Capitão Wagner Com um vice de peso Logicamente que os Ferreira Gomes Tem que jogar Com todas as cartas Possíveis E nesse cenário Ter um PSD Como vice É importante Vai que não tem E um PSD Desse migra Para fazer uma aliança Com o Capitão Wagner Seria ou não Uma bomba política No Ceará Harrison Com toda certeza Seria uma chapa Muito forte Para disputar Com a chapa De situação Cater Bom São 12 horas E 39 minutos Segue O Política em Debate Agora Cater Tivemos aí Mais uma decisão Da Justiça Eleitoral Caçando Agora O Prefeito Coreia U E sua vice O que é que isso Tem a ver Com o deputado Leônidas Cristino Nos explique aí Cater Olha Deixa eu Deixa eu aqui Explicar aqui Para o amigo ouvinte Coreia U Ela fica ali Perto do Carire E perto de Sobral Da BR Por ali Para uma banda E lá é o reduto Da família Cristino Do deputado federal Leônidas Cristino Inclusive A vice É a Érica Cristino Que já foi prefeita Entendeu E era visto Edésio Citônio Quem é Edésio Citônio Edésio Citônio Ele é irmão Da Virgínia Martins Quem é essa senhora? Ela é a esposa Do Antônio Martins Do grande cacique político Da cidade de Carire Então essa turma toda Fez uma aliança E foi para cima Do Carlos Rona Que era o prefeito Lá do Coreia U Resultado Eles venceram a eleição Só que Batou na cueca Ou seja Provas Robustas Que o Ministério Público Levantou E denunciou A chapa do Edésio Citônio Da Érica E do Chico Antônio Cristino Que é um advogado Muito renomado Aqui em Sobral E que Logicamente Também foi pedida A cassação dele Hoje A justiça O juiz Deliberou Pela cassação E isso Repito É reduto Eleitoral Do Leão Descristino Então a família Cristino Está sangrando Politicamente Com esse pedido De cassação Lá na cidade De Coreia U Harisson Ramon O Chico Antônio Inclusive Foi meu professor De Direito Eleitoral Na Uva Muito bom O professor Ex-prefeito Também De Coreia U Ele sempre gostava De vez outra Para a aula Para comentar Os assuntos políticos Parece que ele não se dava Muito bem Com os institutos De pesquisa Ele sempre trazia Uma crítica pesada Aos institutos De pesquisa Eleitoral Enfim Ia contar a vida dele Lá no Coreia U É, mas se ele é Ainda reclamando Aqui Nessas últimas Apontamentos Estitutos Aqui Para o partido De ele não Muito bem Catei Temos ainda Para a gente Encerrar o bloco Estadual Depois a gente Coloca aqui O áudio Do Chiquinho Do povo Temos aí A prefeita De Pires Ferreira Lívia Muniz Já É sinalizando A continuidade De apoio Ao deputado Zezinho Albuquerque Lá da cidade De Massapê Vizinha Sobral Catei Exatamente A prefeita Lívia Esteve essa semana Na Secretaria Das Cidades Visitando O deputado Zezinho Albuquerque Que está de saída Para o PP Mas não está certo É um deputado Muito influente Foi várias vezes Presidente da Assembleia E é uma aliança Pires Ferreira Pires Ferreira Harisson Tem sempre Essa proximidade Latente Com os Ferreira Gomes Então é natural Que ali A família Marques O Marcos Paulo Que agora está A frente da prefeitura Juntamente com a Doutora Lívia Que eles mantenham Esse alinhamento Com os FGs E ao que tudo indica Você vai ter O Zezinho Albuquerque Para a estadual E o Leônidas Cristino Para deputado federal É o andar natural Das coisas A não ser que um fato Novo aconteça Como a Me falha aqui a memória Uma irmã dos Ferreira Uma irmã do Cid Gomes Do Ciro Acho que é Lívia É isso mesmo Lívia Gomes Pode também sair candidata E um pedido dos Ferreira Gomes Ali para o Pires Ferreira Tem que ser considerado Mas o cenário atual Caminha para isso Novamente a dobradinha Zezinho Albuquerque Leônidas Cristino Contra os candidatos Do Pica-Pau Do Torrinho Que a gente sabe Que não sai ali Da órbita política De Pires Ferreira O que é bom Para a política Ter sempre ali Uma oposição atuando Fazendo contraditório No ex-distrito Do Ipuhari Vamos ao Chiquinho do Povo Vamos ao Chiquinho do Povo Não esqueça do Aduardo não Tem os candidatos Do Aduardo lá também Viu o KT Bem lembrado Pois vamos nós Enquanto o KT tomou a água A gente vai ouvir aqui O áudio do CDP Do Chiquinho do Povo Mandou aqui para a gente Para o programa Meus queridos amigos Da Rádio FM Cidade Meu querido amigo Kleber Teixeira E Rarisson Ramon Que hoje faz um programa Muito ouvido Em toda a região Sertaneja E região serrana De Ipuh Um programa político Dizer que a nossa região Das Quebrada Hoje está com muito Sentimento Pela partida Da nossa querida Cezinha do Genipapo Partiu para a eternidade Vítima Desta maldita doença Covid-19 Que tem levado Tantos entre os queridos nossos Quero nessa oportunidade Apresentar os pêsames Meus votos de sentimento A todos os seus amigos E familiares Ela que era uma pessoa Amante do nosso futebol Certamente o vazio Vai ficar muito grande Hoje sete e meia da manhã Estava eu fazendo minhas caminhadas Visitando comunidade quilombolas Quando fui informado Por essa triste notícia Eu muito cedo Fui acordado com o cântico da Coã Quando eu ouvi aquele cântico da Coã Eu já percebi que notícia triste Iriamos ter Mas estamos aqui Em casa Eu cancelei todas a visita Que eu iria receber hoje E amanhã no meu pomar Vamos ficar em casa E pedir a Deus Que essa tempestade passe Quero mais uma vez Agradecer de todo o coração A todas aquelas pessoas Que ainda hoje me mandam áudio Me parabenizando Pela minha A minha O meu pronunciamento Que fez No programa do Hélio Semana passada Estou pretendendo voltar Muitas e muitas vezes Obrigado E uma boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio FM Cidade Um abraço do CDP Aí Cate Tivemos a participação Do CDP Trouxe aí Essa triste notícia Né Cate É A gente tinha já Até falado No começo do programa Né Essa senhora Lamentável Né O Dr. Carlos Eduardo Ele vai ligar Ou vai estar com você No estúdio Viu Rádio Certo Ele disse que ia participar Via Meet Ok Então vamos lá Vamos rapidinho aqui Para a gente Fechar e abrir aqui Para o quadro dele Que inclusive Fique atento amigo ouvinte Que nós temos aí Notícias bombásticas Trazidas aí Pelo Dr. Carlos Eduardo Que inclusive Essa semana Fez uma participação Muito incisiva Muito elogiada No programa Fato sem debate Na última Me parece que foi Na última quinta-feira Ou foi quinta Ou foi ontem Não me falha aqui a memória Mas Harrison Vamos rapidinho aí Harrison Vamos Vamos ao Bater pra tu Muito bem Abraçar o nosso amigo Marcílio Lima Gosta demais Desse quadro São doze horas Quarenta e seis minutos Abraça aqui Wilton Belen Está na audiência do programa Está confirmando aqui Que é Lia Gomes A irmã do Cid Do Ciro Gomes Abraçar também Aqui a Maria Está ligada aqui conosco Mas o Dalton Timbó Está dizendo Que vai sortear um brinde Para os ouvintes Em comemoração Ao dia dos namorados Você vai ligar Viu Cater Você é sorteado Você é sorteado aí Nesse brinde aí Mas dizem que Que quando tem sorteio Do programa do Dalton Só quem ganha É os parentes dele Rapaz Diga isso não Vamos fazer uma auditoria Vamos abrir uma auditoria aí Para saber essa história Com certeza A ligação premiada É da casa dele Abraço para você Dalton Amanhã tem Estação do Pagode Com Dalton Timbó Aqui na programação Da Rádio Cidade É todos os domingos Das 14h Às 16h Mas Kleber Teixeira Daqui a pouco Tem doutor Carlos Adoar Trazendo informações Fortíssimas Grandes revelações A prefeitura de Ipú O prefeito Ele entregou uma viatura Para a guarda Civil municipal Também andou visitando Obras Dessa vez Foi o famoso Ginásio Abidoral Timbó O ginásio Coberto Quais são os contrapontes Em relação A essa dinâmica A essas proposituras A essas visitações Em entrega De viatura Inclusive Já teve ouvinte Aqui o nosso amigo Donizete Já cobrando Concurso para a guarda Civil municipal Aqui no nosso município Eu vou fazer Os dois pontos E seguir os dois Contrapontos Primeiro ponto Os dois pontos positivos Uma viatura Parabéns A gestão Essa viatura Vai ajudar muito A grande A nossa guarda municipal Que tem aí O capitão Edvan Que é uma nomeação técnica Toda nomeação técnica É muito bem-vinda A gestão municipal E a gente espera Que juntamente Com essas câmeras A gente tenha Mais segurança Para os munícipes Mas é como alguém Falou aí O ouvinte falou Há necessidade De fortalecer a guarda E o contraponto É esse Concurso público E melhores salários Para a guarda municipal Ginásio Coberto Ginásio Abdoral Timbó Que a gente chama O ginásio Coberto Está bem positivo A gestão está entregando O equipamento Está ficando muito bonito Rio Rara Isso é positivo Para a gestão Do Roberto Rufino Mas aí é que está a questão O contraponto é O ginásio vai estar lá Mas será que a gente Vai ter um ativismo Um protagonismo Esportivo lá dentro Porque jogar lá A obra E ao relento Vai ficar um elefante branco Como muitos ginásios Que a gente tem por aí Então esse ponto A gestão do Sérgio Rufino Ficou devendo muito Entrega o equipamento Mas não tem a política social A política esportiva Que dê dinâmica Aquele espaço De concreto De cimento Que é um ginásio esportivo Segue o jogo E continua Cater O caso da Ipupreve Dessa vez O presidente Daquela instituição municipal Da autarquia municipal Ipupreve Comunicou pessoalmente Ao nosso ouvinte O vereador Hilton Belém Está nos ouvindo Que vai com a sua equipe Prestar esclarecimentos Lá na Câmara Municipal É O Hilton Belém Ele provocou Um debate salutar Fez o grande papel dele Como vereador Parabéns Hilton Belém Não é porque O fato de você Está nos ouvindo Mas você merece Os parabéns Pelo seu trabalho Junto a essa questão Da Ipupreve E segundo o Hilton Disse Ele foi chamado Eu senti o Jorge Filho Acuado Ele e o contador Valdair Chamaram o Hilton Para dar algumas explicações E o Hilton Disse que não abre mão Olha A gente quer que você Vá para a Câmara Para explicar Por que não estão Aposentando as pessoas E tem outra bomba Que vem aí Viu Harrison Tem outra E vai ter uma votação Na Câmara De que a alíquota Do imposto Sobre o servidor Vai de 11 Para 14% É ou não A bomba O servidor Que ganha acima de um salário Que não tem aumento Como é que vai ficar Vamos lá Vamos fechar Para a gente fechar Catei a grande bomba O assunto do momento Que você vai trazer Revelações Dos bastidores Caso Da cassação Do vereador Evaldo Gomes Do PCdoB Ele já está Concluso Está na mesa Do juiz Eleitoral Doutor Dênis Carol Olha Harrison A grande pergunta É essa Que o juiz Vai dar uma canetada Para caçar O vereador Evaldo Gomes Isso é fato São provas robustas Caiu até aquele discurso Do Grupo Liberdade De que Não faz nenhum tipo De política ilegal Está aí O promotor Que está dizendo Entendeu Página policial Aí Porque isso é Crime eleitoral Entendeu Agora Vereador Genesse Mororó Vive uma expectativa Muito forte De assumir Vive uma expectativa Muito forte De assumir Entendeu E o vereador Genesse Mororó Que é o que Que deve assumir Caso o vereador Seja cassado Que ao que tudo indica Tudo caminha Para que isso aconteça A caneta Do juiz Ela é muito pesada As provas estão aí Agora A gente sabe muito bem Harrison Ramon Que tem o outro lado Da história Que é o fato Do vereador Evaldo Poder recorrer Se ele recorrer Automaticamente Ele fica no cargo Mas as decisões São bem rápidas Elas são bem breves Um abraço Para você Um abraço Para os ouvintes Do Política e Debate A doutora Carlos Eduardo A cereja do bolo Do nosso programa De sábio Um abraço Meu irmão Valeu Cléber Teixeira Um abraço Para você Ótimo Final de semana São 12 horas E 52 minutos 12 horas E 52 minutos Abraçar aqui Todos os nossos ouvintes Acompanhando aqui O programa Abraçar aqui O Veridiano Paiva Obrigado pela audiência Aqui no programa Ok? Vamos agora Trazer o quadro Justiça Social Aí com o doutor Carlos Eduardo Quadro Justiça Social Tchau 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 Muito bem São 12 horas e 53 minutos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Doutor Carlos Eduardo Você já está No ar Aqui nos microfones Da Rádio Cidade Para apresentar o seu quadro A Justiça Social E tem muitos ouvintes Muitos internautas Já curiosos Acerca dessas fortes revelações Dessas notícias Que você tem a trazer Para o nosso público ouvinte Para o IPU Como um todo Boa tarde Boa tarde Rarisson Boa tarde Boa tarde A professora Ele já saiu Rarisson Ou está aí na linha Já saiu Já saiu Já saiu Está só ouvindo Beleza Beleza Abraçar o professor Kleber Teixeira Abraçar todos os ouvintes Do Política e Debate Rarisson Eu perguntei Se o Kleber Estava na linha Para a gente fazer Aqui alguns questionamentos E eu ouvi A opinião dele E sua também Como ele saiu Vamos aqui nós dois Fazer aqui um Um bate pronto Eu estava acompanhando Atentamente Os comentários Do professor Kleber E seus também Com relação Ao Zezinho Albuquerque Ao Sérgio Aguiar E Eu lhe pergunto Rarisson O PSD Como você falou E o Kleber também Agora há pouco PSD Partido Comandado Pelo Domingos Filho Está se articulando Para Pegar uma vaga De vice-governador Certo? É um partido Com muita força O Zezinho Albuquerque Também está se articulando Para isso Porque o partido dele É um partido forte Tem vários deputados Estaduais na Assembleia E ele quer Também Essa vaga E um dia desse Eu ouvi Uma entrevista dele Que ele disse o seguinte Rapaz Se o cavalo selado Passar na minha frente E tiver alguém em cima Eu empurro e subo Entendeu? Entendi Ele deu essa declaração O Zezinho Albuquerque Eu ouvi Essa declaração dele Eu lhe pergunto Você acha Rarisson Que os dois partidos PSD e PP Ambos Da base do governo Hoje Comandado 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 Irá sair Qual a sua opinião? Eu acredito Que todos os dois Continuam com o governo Viu Doutor Carlos Eduardo Acho que não tem Condições Ou Ousadia Ou coragem Digamos assim De romper Com o sistema Mesmo você Sabendo que O deputado federal A J. Silva Que é do PP É totalmente aliado Com o governo federal Você Acha que não há Possibilidade De por exemplo O PP sair Mais do que o PSD Uma situação Doutor Carlos Eduardo Que muitas das vezes A política local Prevalece Em detrimento Da nacional Entendeu Os conchavos As articulações Ocorrem nesse sentido Às vezes Há liberação Para apoiar Determinado presidente Enquanto que No local Há o fortalecimento Ok Sempre há esses conchavos E há essa possibilidade Sim Ok É uma avaliação Porque eu gosto Sempre de ouvir A opinião E fazer também As minhas avaliações Eu acho Que um dos dois Não ficará Na base do governo Eu penso que um dos dois Irá para a oposição E irá compor Com o capitão Wagner Uma informação importante A respeito do capitão Wagner É que Já é Definida A ida dele Para o PSL Certo Essa migração Partidária Vai acontecer No ano que vem Na janela partidária Na famosa Janela partidária Ele vai para o PSL E a esposa dele Que agora Está ficando conhecida Como Daiane Do capitão A nossa amiga Daiane Bittencourt Ela vai para o Republicanos Tá certo Uma novidade Não sei se o professor Kleber sabia disso Você Harrison Mas Ela vai para o Republicanos Será candidata A deputado federal Ao cargo de deputado federal Pelo Republicanos Você sabia Harrison Sabia não Essa é a informação De primeira mão Que você traz aqui Para os ouvintes Do Política em Debate Pronto De primeira mão Informação Verdadeira E ela será Candidata a deputado federal Pelo Republicanos Então O PROS Nosso glorioso PROS Ele Ficará Será um partido A partir do ano que vem Com pouca expressão Portanto Informação Que a gente traz aqui Para os ouvintes No xadrez Da política E eu vou lhe dizer Um negócio aqui Harrison E vocês também Tocaram no nome Do deputado estadual Sérgio Aguiar Advogado também Assim como nós Eu e você Harrison O deputado Sérgio Aguiar Tem um grande sonho Que é ser Presidente da Assembleia Inclusive em certa reunião Que eu tive com ele No ano passado E também De alguns amigos Que a gente conversa Ele só será Candidato a outro cargo Sem ser o de deputado estadual Quando ele for Presidente da Assembleia E eu vou lhe dizer Um negócio aqui Harrison E ouvintes do Programa Política em Debate Que é mais fácil Sérgio Aguiar Ser presidente da Assembleia Com o capitão Wagner Sendo governador Do que Com o candidato Do Ferreira Gomes Enquanto tiver Ferreira Gomes Ele não será Tá certo E aí muita água Pra rolar por debaixo da ponte Como diz o O popular E vamos acompanhar Tá certo Eu quero Abraçar aqui O meu amigo Fernandes Fernandes Meu amigo Fernandes Peixinho Lá na grota Ele que sempre nos acompanha Forte abraço Para o Fernandes E mandar aqui Um abraço Para o Chiquinho do povo Que participou agora há pouco Dizer pra ele Que logo logo Eu vou entrar em contato Pra gente combinar Aí a visita Cachoeira Tomar um banho De cachoeira Aprender um pouco Com o Chiquinho do povo Ele tem muita experiência Política E a gente vai combinar Vou entrar em contato Com você Chiquinho Forte abraço Meu irmão E Harrison O meu tema de hoje Eu vou deixar Para a próxima semana Certo Vou falar sobre Obras públicas E alguns outros detalhes O tempo já esgotou São 13 horas E eu como diretor Da FM Eu tenho que dar o exemplo E encerrar o programa No horário certo Tá bom meu irmão? Fiquem com Deus Fiquemos todos Com Deus E Nossa Senhora Um ótimo final de semana Feliz dia dos namorados Feliz dia de Santo Antônio Amanhã E estamos juntos Forte abraço Meu irmão Abraço pra você Doutor Carlos Eduardo Abraço a todo O nosso público ouvinte Muito obrigado Pela grande audiência Aqui no programa Política em debate Obrigado aos nossos internautas A vocês que acessaram Rádios Net Chegamos ao final De mais uma edição Do programa Política em debate A todos vocês Meus desejos De um ótimo final de semana Feliz dia dos namorados Feliz dia de Santo Antônio A todos os Antônios E Antônias Aqui que estão A nos ouvir Abraço a todos Fiquem com Deus Ótimo final de semana Que Deus e Nossa Senhora Abençoe a todos nós Tchau, tchau Treze horas e um minuto Tchau Tchau